Fala galera, aqui é o Riel falando e olha que maravilha, segundo episódio de Unimaker de hoje, o Natal, vocês já me deram presente, que é a sua presença, sua inscrição e o controle para de funcionar, que maravilha, deixa eu botar de novo, show, reconheceu, beleza. Então galera, como vocês me deram esse presente que é a inscrição de vocês, sério, a gente está chegando quase nos 1400 inscritos, cara, 1400 pessoas, é muita gente, então eu queria agradecer para vocês e nesse Natal eu vou dar um presentinho para vocês que é mais um episódio de Unimaker para vocês me verem sofrendo, para vocês me verem chorando e triste nesse Natal, olha que maravilha. Então vamos jogar a vingança do Bounzer de Ple-Types, que me corrigiram nos comentários falando que se fala Ple-Types, não é Plat-Push. Opa, será que é realmente para eu acionar isso aqui? Acho que não, né? Não era mesmo. Ok, já vi que aqui vai ser uma merda para eu sair desse troço e nem foi, é tranquilo. Tá, tem o caminho das tortuguitas, oh shit. Vamos assim mesmo. Aqui deve ter alguma coisinha para subir, tem que ter. Não tem nada para subir. Nada. Tá, dane-se, vai me jogar na lava. Ah, tem sim, eu acho. Meleuza, vamos lá. Tá, vamos pegar o Mario Grande. E trollagem. Já subiu, vou pegar o Mario Grande e vou passar por baixos. Beleza, era aqui que tinha um bloquinho, né? Maravilha. Tem como subir agora? Não tem. E agora, como é que eu faço? Como é que eu vou subir lá em cima? Que maravilha. Cara, eu estou quase desistindo dessa fase por um motivo. Ela não está difícil nem nada. Eu consigo chegar até o último trecho e tal. Que eu descobri, né? Porque eu não sei o que é para fazer nessas fases. Não tem explicação. Será que esqueceram de botar um bloquinho aqui? Show. Será que é um bloquinho para um Mario pequeno? Eu não sei, cara. Eu realmente não sei o que é para fazer aqui. Sinto muito, carinha. Sinto muito. Mas essa... Espera aí. Deixa eu ver se tem coisa aqui no final. Ah, tem sim. Cara, que desgraça. Pior que tem coisa no final mesmo. Já estava quase desistindo. Isso aqui é troll, não é? Sabia que era troll. Tá, mas que adianta? Tá, eu não sei o que é para fazer nessa fase. Beleza? Então vamos jogar um outro nível. Vamos jogar algumas trollagens pelo caminho de galáxias curiosas. Oh, shit. Ah, merda. Era para... E não deixou nenhum poderzinho. Tá, vou ter que abrir essa fase de novo. Maravilha. Tá, acabou que eu não peguei cogumelo, né? Farmamos mais vidas no chão e... Ah, beleza. Não, a plantinha não aparece porque eu estou perto. Quase que eu fui. E eu achei uma armadilha. E eu achei uma armadilha. É, o troço não vai ativar, né? Porque eu já ativei o... Offer. E eu achei a trollada. Tá bom. Tá bom. Vamos seguindo. Tá. Beleza. Ah, maneiro. Muito divertido, cara. Ah, beleza. Não. Tá, beleza. Mas eu já sei o que é para fazer. Ah. Ah. Eu devia saber. Eu devia saber. Ah, tá. Achei que o jogo tinha resolvido bugar, né? Não estava acertando as flores de fogo. Ah, não está acertando não. Agora foi. Esse Yoshi é troll. Mas eu sou troll também. Kkkkkkkkkkkj. Ok. O que seria para fazer aqui? Aff. Putz. Grilo. Tá me zoando, cara. Beleza. Aqui eu consegui trapacear, né? Como? Foi plano aqui seu, né? Beleza. Agora tem uma merda de um pontinho. Não, é aqui. Que maravilha que está isso aqui, hein? Tá me zoando. Você está me zoando. Beleza. Foi. Cara, quanto tempo que eu perdi nessa fase. Meu Deus do céu. Mas conseguimos passar sua fase. Pera, deixa eu relaxar um pouquinho aqui. Deixa eu respirar. Beber uma aguinha aqui. Show. E agora vamos jogar o bosque perdido de Gabriel Gamer. Ô, merda. Que isso? Cheguei que ele já tinha começado me ferrando lá, porque... Pera. Não deu nem para eu pegar o controle direito. Beleza. É, beleza. Tem outro Yoshi ali. Pode se matar à vontade, meu velho. Ih, aqui eu não vou poder usar o Yoshi não. Aqui o Yoshi é troleiro. Mas eu preciso de uma chave, né? Ah, tem uma aqui. Poder da abelhinha que eu tanto amo. E agora eu já não estou vendo mais o chão. Ai, eu devia ter ficado pulando ali feito maluco. Putz, ainda tem que pegar o poderzinho certo ali, hein? Pera aí. Nem sei onde é que está o mouse. Me distraí com o mouse e morri, galera. Olha que diversão. Tá, beleza. Peguei o poder ruim, mas vou tentar usar o da abelhinha mesmo. Ah, Goombas. Como eu odeio vocês. Tá. Não, agora eu já perdi. Beleza, vamos ver se essa seta era troll. E não é. Mano, por quê? E eu espero de verdade que vocês estejam tendo um bom Natal. Porque o meu não está lá muito divertido. Ó, os caras falando como se já estivesse no Natal, mas... A galera viu que esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira, né, meu? KKKKK. Tá, perdi o poder da abelhinha. E agora o que será de mim? Vamos lá. Consegui! Ah, nem sei por que eu pego esse. É só o poderzinho vermelho. Tá, essa seta não é troll. Ah, passamos! Cara, que raiva dessas fases! Pelo menos o level design dessa foi bem criativo, cara. Muito maneiro mesmo. Parabéns. Parabéns. Então, agora vamos jogar fase tranquila de Gumarp e Marvilla. Beleza, é isso que eu estava precisando. Uma fase tranquila, chão, para relaxar. E isso daqui me parece a leitura da 1.1, do Mario Brazum e... Peguei o poder errado, mas dane-se. Vamos lá. Na verdade, eu peguei um dos melhores poderes, né? Morram, seus thomps, malditos! Maravilha! Espero que dê tempo, né? Deu? Claro que deu. Ah, beleza. Final da fase, ainda conquistamos uma vida. As fases desse vídeo até aqui estão mais tranquilas que a do anterior. Porque a do anterior foi só estresse. Foi estresse por conta de fase que dá erro. Foi estresse por conta de fase que eu não consigo passar. Tá aquela maravilha. Oh, shit! Find the key in the cave, de Thales Jout. Eu sei lá como é que fala. Thales Jout. Não sei. Eu já vi que tá lag. Já vi que tá muito lag. Já vi que tá lag pra caramba! Deve tá lagando tanto que não roda nem a 1 frame por segundo. Ah, que maravilha! Você travou o meu jogo. Eeeh, que divertido! Adivinha quem vai ter que abrir o jogo e botar pra gravar de novo? Maravilha, galera! Estamos de volta. Eu não vou jogar essa find the key. Não vou tentar nem abrir de novo. Se vocês quiserem, vocês testem aí. Mas eu não vou jogá-la. Agora, Persegui-me, de Jeffersono 53. Por acaso é português? Ah, pera. Acho que já entendi. Cara, sabe o que isso aqui tá me lembrando? Isso tá me lembrando... Umas fases do... Crash to Insanity. Ai, morri. Do Crash to Insanity que... Você tem que ajudar o Cortex a passar das paradas. Tipo, ele vai correndo por cima, cheio de armadilha. Correndo doidos, enfreados. E você tem que ajudar ele a passar. Eu acho isso muito maneiro, cara. Beleza. Eu vou poder passar de qualquer jeito aqui. Não! Tá, beleza. Aqui os Gumbas morrem. A maioria. Ô, merda. Então, vou ter que pegar o poderzinho aqui, né? Caraca, eu achei que não ia dar. Eu quase que me joguei no buraco, tá ligado? Cara, muito maneiro. É a primeira fase que eu vejo desse tipo. Nesse jogo, cara. É muito, muito bom, velho. Sério mesmo. Você tirou muita onda, cara. Gostei demais. Maravilha. Então, vamos jogar a próxima fase que é... Reino dos 17 canos congelados de Vitor Hugo CD. Oh, shit. Oh, macete. Opa, uma vidinha de show. Dá pra burlar. Maravilha. Opa, tem um segredinho aqui. Olha, três vidas. Então, tecnicamente, era pra eu tentar burlar isso aqui. Que maneiro, cara. Bom, mas eu acho que já tem mais de 17 canos ali, hein? Só comentando. Beleza. Ah, aqui tem um negocinho pra subir. Vamos lá. Droga, vou ter que passar por aqui mesmo. Olha, que maneiro, cara. Eu acho que tinha mais de 17 canos ali, hein? Não sei. Vou botar aí na edição se tinha ou não tinha. Mas eu acho que não tinha 17 ali não, hein? Agora 16. Eu sei lá. Devo estar falando merda aí. Cores Clear. Então, vamos jogar a próxima fase. Só ande pra frente, Galáxias Curiosas. Abrir. Cara, tá me zoando. Não precisa nem correr. É só andar pra frente. Você tá me tirando. Cara, mas tá chegando muito perto. Não vai dar, não. Matou um Yoshi ali por nada. Cara, tá chegando. Vai, vai matar. Ele não vai, velho. Ah, tá no pit stop. Ah, tá no pit stop. Beer! Cara, sensacional, velho. Não precisa nem correr. É só andar mesmo. Não, o Néstor se superou, velho. Tá de parabéns. Muito bom. Agora vamos jogar The Scary Forest ou A Floresta Assustadora, nível 11 de Oziel Jr. Oh, merda. Só acho que devia dar pra entrar ali show. Ah, deu. Tá. Bom. E agora? Embaixo tem inimigo. Opa, peraí. Ah, já achei o final da fase aqui. Ué. Mas que doideira, hein? Tá bom. Nem precisei usar a chave nem nada. Maravilha. Eu acho que fui pelo caminho mais fácil sem saber, né? Beleza. Nível completado. E peraí que entrou a tela na frente da outra. E vamos jogar agora a Vulcão Troll. Tente passar, se tiver paciência, de track plays. Cara, tanta vida. Ah, putz. Já começa assim? Não era pra passar por aqui. Beleza. Tá, ok. Então o caminho deve ser por aqui, sim. Não é. Não é. Não é. Mano, dá sim. Cacete, maluco. Não, não foi. Foi. Que era pra passar por uma flor de fogo? Estão me tirando. Como que é que eu passo ali? Consegui. Não acredito. Consegui. 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 Cara. Mano. Olha quantas vezes eu tô. Mano, eu não sei se vai dar. Ai, eu precisava de uma chave. Onde é que tem chave nesse jogo? Eu não tô entendendo. Bom, galera. Eu tentei bastante aqui. E eu desisto agora. Porque tá realmente impossível pra mim. Mas, cara. Eu achei muito maneiro. Muito genial essa ideia. Só eu cheguei lá no final, né? Só não tinha o item que eu precisava, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. E não. Esse foi o último. A última fase de hoje. Muito obrigado pra vocês terem assistido. E, novamente, um Feliz Natal pra todo mundo. Se divirtam. Um abraço pra sua família. E lembrem-se que não é só no Natal que você tem que ser legal com todo mundo. Não é só porque você vai ganhar presente. Ah, mas Ria não é bem assim, cara. Eu sei que não é assim. Mas tem gente que faz isso, né? Vira um amorzinho de pessoa só pra ganhar um presente. E depois volta a ser um diabo ruim. É. Acontece. Então, galera, juízo aí na cabeça de vocês. E até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Beijo Natalino, povo.